Música O pronto atendimento e a unidade básica de saúde Rubens Noal no bairro Tancredo Neves estiveram no roteiro dos vereadores que integram a comissão de saúde e meio ambiente da Câmara. Na quinta-feira, dia 8, os vereadores Alexandre Vargas, Deire Silva, Coronel Vargas, Valdir Oliveira e Vanderlei Araújo visitaram a estrutura e conversaram com servidores e usuários dos serviços de saúde que atendem grande parte da população da região oeste da cidade. A enfermeira Gabriela Alberti, responsável pela unidade básica de saúde, explicou que as obras de ampliação com instalação de mais três consultórios de clínica geral e dois de ginecologia deveriam estar concluídas em dezembro do ano passado. Porém, em função de sucessivos aditivos no contrato, a empresa responsável pela obra prevê que mesmo em fase final, a obra que está parada só seja concluída em outubro próximo. Enquanto isso, a maneira encontrada para garantir os atendimentos foi improvisar três consultórios em um mesmo ambiente. A enfermeira Valéria da Rosa, responsável pelo atendimento 24 horas prestado pela Policlínica, relatou diversas outras necessidades do pronto-atendimento, que atende uma média de 3 mil consultas por mês. Os servidores ficaram bastante satisfeitos com o apoio manifestado pelos parlamentares. Para nós é muito interessante porque nada como tu vir no local para tu entender o que está acontecendo. Então, assim, essa ampliação da obra da básica vai ficar excelente para o atendimento à população. E, em contrapartida também, com a visita deles, a gente gostaria que pensassem na parte PA também, para a gente ampliar, porque a comunidade cada vez cresce mais e com isso a gente pode ampliar muito o atendimento. Então, sempre serão bem-vindos e a gente sempre vai estar de braços abertos, aguardando eles para que realmente conheçam. E também nos colocamos à disposição para que qualquer dúvida, tanto da comunidade quanto da Câmara de Vereadores, que nos procurem que a gente está sempre pronto para esclarecer qualquer dúvida. Além do compromisso de encampar as demandas dos servidores e usuários da unidade Rubens Noal pela conclusão das obras, os integrantes da Comissão de Saúde e do Legislativo também veem necessidade de uma ampliação da estrutura do pronto-atendimento. O vereador Valdir Oliveira sugeriu que se busquem recursos de emendas parlamentares nos níveis de município, Estado e União para viabilizar esse investimento. O vereador Coronel Vargas se comprometeu em conduzir a interlocução com o Executivo Municipal com esse objetivo. Para a vereadora Adele Silva, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, essa aproximação entre os parlamentares e os servidores do município é fundamental para buscar melhores resultados no atendimento à população. Nós verificamos muitas questões aqui estruturais, principalmente o número de consultórios, a questão da ampliação do pronto-socorro que funciona aqui por 24 horas e vamos procurar emendas parlamentares para essa ampliação e vamos abraçar todas as demandas aqui que nos foram colocadas. E ficamos bastante contentes de vir visitar o serviço, fomos bem recepcionados pela enfermeira Valéria, pela enfermeira Gabriela e vamos, na próxima semana, debater todas essas questões e dar os devidos encaminhamentos.